Câmbro na perna esquerda A direita tá carregando a esquerda Na pedaleira Câmbro, câmbro, câmbro Ai minha perna Câmbro Ai Caralho Ai, tá muita câmbro Acabou Câmbro o presidente não tem força mais o táxi, tomei banana Vamos lá. Ai caralho. Estou com câimbra na perna esquerda. Olha. Olha. O que? É. Minha perna esquerda já era. Nenhuma subida eu vou conseguir, cara. Ai, está doendo muito. Quer parar a cor? Não, vai adiantar, vai devagar. Falta quanto? Sei lá. Não. Tu lembra desse caminho? Falta uns seis quilômetros, eu acho. Sério? É. Caralho. Acho que estava chegando. Para falar a verdade, cara, tem que ver o caminho que eu... Não lembro, a gente entrou em duas rotatórias, não foi? Tá. É, é. 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 Opa! 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 É! Minha câmera vai pro caralho agora! Opa! Ai meu Deus! Opa! Poslęci minui pokaz zakręcia Opa! 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 Eric, você vê como é que é nosso corpo, cara Aquela subida Eu consegui dominar a câimbra Porra Caralho Em detalhe, o pé direito Tá carregando a perna esquerda Ela pega aqui a pedaleira E puxa e empurra A perna esquerda Tá fazendo quase nada de força Amém Temos que ir na missa, hein, Eric Lá em Aurobici Agradecer Todas as conquistas Hã? Com certeza Obrigado, meu Deus Realizar esse sonho Que eu queria tão sempre fazer Na subida do Rio do Rastro Hein? Agradecer a Deus Ter realizado esse sonho Que eu queria muito fazer isso Graças a Deus Amém, cara Amém 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 Érico, você tá com a perna direita doendo? Você tá pedalando com ela aberta? Tem que fazer o negócio, hein, cara. O remédio. Tomar um banho bem quente. Deixa a água quente em cima. Pô, bota o remédio e deita. Pô, bota o remédio. Pô, bota o remédio. O meu óculos tá todo embaçado, cara. O teu também? Tá um pouco. O meu tá muito. Tudo branco. É a mudança de temperatura, cara. Aí ele... E também sujeira, sei lá. Tchau. 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 Olha que amostridão Cuidado aí O que é isso? Olha o quebra-mola Tem carro aí Olha o quebra-mola Olha o meio da esquerda É Eu acho que é aqui Aqui Você tem certeza? É, é, lá no fundo Segura aí, buraco em, buraco aqui Ah, é, meu Deus Ah, é, meu Deus Ah